Olá meus amigos, excelente tarde a todos vocês e neste vídeo eu quero continuar aquela sequência, eu vou até criar uma playlist aí para ficar um vídeo atrás do outro sobre coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. Você está gostando desse tema? Sim ou não? Deixe um comentário aqui e o porquê. Bom, eu quero mostrar que agora até mesmo as agências oficiais estão falando sobre sons estranhos que estão sendo identificados aí pelo nosso mundo e agora um é bem alto, você já vai entender e quero também te mostrar alguns vídeos aqui sobre algumas situações que estão aparecendo ao redor do mundo inclusive tem um aqui do lado da Argentina que muitos não dão uma explicação plausível para o que aconteceu, tá certo? De aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. Aí no Facebook, clica para seguir a página, gente você ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Sons estranhos foram registrados no alto da atmosfera da Terra, deixando os cientistas perplexos Essa matéria foi compartilhada inicialmente aonde? No space.com, site seríssimo com estudos científicos etc, tá gente? Então aqui não é uma questão de teoria, tá? Esse tema aqui. Olha só, é curtinha a matéria aqui, ó, só para você entender, ó Os cientistas detectaram sons altos na atmosfera da Terra que não podem ser identificados, não sabe o que é Uma missão de balão movida a energia solar lançada por pesquisadores da Sandia National Levou um microfone para uma região da atmosfera da Terra encontrada a cerca de 50 km acima do planeta, chamada a estratosfera De acordo com o space.com, essa região é relativamente calma e livre de tempestades Turbulência, tráfego aéreo comercial, o que significa que os microfones nessa camada da atmosfera Podem escutar sons do nosso planeta, tanto os naturais quanto produzidos pelo homem No entanto, o microfone nesse estudo em particular, também ouviu sons estranhos que se repetem algumas vezes por horas É, a cada hora, né? Vamos dizer assim Sua origem ainda não foi identificada Os sons foram gravados na faixa de infra-som O que significa que estavam em frequências de 20 Hz e inferiores Bem abaixo do alcance do ouvido humano Esse tipo de som Tem aqueles sons que eu estou mostrando para vocês Já há alguns vídeos que as pessoas estão ouvindo ao redor do mundo Inclusive tem um site que um americano criou Onde, né, que eles falam, que eles chamam de sons de trombetas, né? Mas não são Parece um ranger, né? De metais, esse som que eu já mostrei aqui para vocês E nesse site, o cara que ouviu o som, gravou o áudio, o vídeo Ele entra nesse site, vai lá e cadastra o material que ele produziu Coloca o nome dele, os dados dele, a região E nesse site, gente, é surpreendente Eu já mostrei para vocês num vídeo anterior Você consegue ver várias partes ao redor do mundo com o mesmo som Que ninguém explica até agora, né? Estou ansioso por uma explicação científica, por exemplo, que não temos ainda E agora tem esse aqui que é na área do infra-som De onde está vindo? Ninguém sabe, ó Abre aspas Existem sinais misteriosos de infra-som que ocorrem Apenas algumas vezes por hora em alguns voos Mas a fonte deles é completamente desconhecida Disse Daniel Bauman Para coletar dados acústicos da atmosfera Bauman e equipe utilizaram dispositivos inicialmente projetados Para monitorar vulcões chamados microbarômetros Capazes de detectar sons de baixa frequência Juntamente com os esperados sons naturais E produzidos pelo homem Os microbarômetros detectaram os misteriosos sinais repetidos de infra-som E finalizando Os sensores foram carregados por balões Que Bauman e outros pesquisadores construíram Com diâmetros entre 20 e 23 pés, né? 6 a 7 metros Os balões foram construídos com materiais comuns e baratos Alimentados pela luz solar Esses dispositivos Enganosamente simples Foram capazes de subir altitudes de Cerca de 13,3 milhas acima da terra Ele disse assim, ó Nossos balões são basicamente sacos plásticos gigantes Com um pouco de pó de carvão dentro Para torná-los escuros Nós os construímos usando plástico de pintor Da loja de ferragens Fita adesiva e pó de carvão de loja de materiais Pirotécnico Quando o sol incide sobre os balões escuros O ar no seu interior aquece e torna flutuante Olha só a técnica, hein? Isso aqui é muito legal Bom, eles compartilharam um trecho aí do som Eu vou colocar aqui para vocês, ó Você ouve Esse não é aquele tipo de som Que todo mundo escuta Que a gente acha estranho, etc Esse aqui é o som Que é na área do infra-som Que nossos ouvidos Não são capazes de escutar Apenas os aparelhos E que eles não sabem De onde está vindo este som Presta atenção aí, ó Qualquer coisa aumenta o teu som aí, ó Aqui ele já acaba repetindo, né? E mostra os dados, como que são Você ouve até um zunido estranho, né? Nessa matéria aqui E aí ele fica repetindo essa parte Isso aqui é uma pequena parte Você pode ver que está no próprio site do Space.com E isso, para nós, parece uma besteira É um chiado, né? Não Para os cientistas, eles estão Perplexos Por quê? Ali, tecnicamente, não tinha que ter som algum E tem algo emitindo este som O que é? Bom Aí nós vamos Para as teorias Essa imagem aqui É É algo, ó Pode ver Olha o tanto de gente Parada O que dá credibilidade A nos contar Que, olha Esse vídeo é real Por quê? Todas as pessoas ali Elas estão olhando para o mesmo lugar E apontando os seus Respectivos celulares Para o mesmo lugar Então dá mais uma veracidade E tem vários vídeos Do mesmo É Situação Então veja Vários ciclistas pararam ali Ficaram olhando para o céu Fotografando Fazendo vídeo Isso aqui apareceu no céu Sabe de onde? Da Argentina Esse é conhecido como Red Sprite Né? Nós estamos vendo Cada vez mais Esse fenômeno Acontecer ao redor do mundo Essas luzes Vermelhas Principalmente vermelhas Mas tem outras também Que estão aparecendo E que as pessoas Ficam perplexas De onde está vindo? Eu mostrei recentemente Para vocês um vídeo Que Uma espécie de um raio Né? Entre aspas Caiu Fortíssimo Fortíssimo Né? E acabou apagando ali Toda a região Onde ele Onde ele caiu Por alguns Por alguns instantes Né? E Parecendo Não era um raio comum Né? Parecendo algo como Se fosse um plasma Alguma coisa assim Muito estranha Volta no vídeo anterior Sobre esse tema Que você vai ver E esse aqui Aparecendo como Até como uma fenda No céu E de repente Aparecendo esse negócio Vermelho, né? Então O que é que está acontecendo Exatamente? Bom Se nós formos Para a Bíblia Que eu sempre gosto De fazer essa analogia Né? É Nós temos a A ideia Próprio Senhor Jesus Cristo Né? Yeshua Ele falou pra gente Sobre os grandes sinais Que apareciam Nos céus e na terra Sinais do que? De coisas vindouras Pra mim Eu acredito Que É Isso tudo que está aparecendo Sendo fabricado Pelo ser humano ou não Natural ou não São sinais De eventos Próximos Que estão chegando Que vai atingir a humanidade De alguma forma Vai impactar Quem crê na Bíblia Sabe as coisas Que virão pela frente Né? Então nós estamos vendo Cada vez mais Isso acontecer Outro vídeo Que eu quero te mostrar Esse aqui Isso daqui Várias pessoas filmaram Isso é na Índia Tá? Olha lá Uma espécie De como se fosse Um vortex Né? E dali Você vê Uma outra luzinha Saindo Olha isso Isso é um vídeo Da Índia Olha lá Né? Você vê aqui Uma espécie Pessoal até fala Né? Parecendo um portal Parecendo alguma coisa Nesse sentido Olha lá E sai essa luzinha Nali Olha aí Que que é isso Que saiu dali de dentro Né? Tem até uma narração Em inglês aqui do vídeo Falando dessa situação Na Índia Então como que se fosse Um portal realmente Algo nesse sentido Ou né? Que 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 espiral é essa? Que vortex é esse? De onde que é isso? Né? Como surgiu? Quem tá fazendo isso? São as perguntas Que nós Devemos sim fazer Questionar Né? Nosso canal é questionas Por isso que eu trago Esses assuntos Pra vocês Estão variados Pra gente questionar Realmente tudo Tá certo? Olha aí Mais uma vez Na Índia Então Realmente Veja É Aqui na Argentina O céu ali Avermelhado Fora que também Uns meses atrás Apareceu aquela nuvem Estranhíssima Na Argentina O povo até ficou Com medo de terremotos Porque Foi o que aconteceu Na Turquia Né? Lembra? Isso também A gente pode lembrar aqui Olha a Turquia Esse ano Apareceu aquela nuvem Totalmente Estranhíssima E de repente Veio aquele terremoto Gigantesco Lá na Turquia Né? E aqui Nós vemos Essa situação É... Nós estamos vendo Muito, né? Esse vídeo aqui Pra você ver Como algumas coisas Até a gente Encontra A explicação Esse vídeo aqui Tá circulando Na internet É... Na Rússia, né? Olha lá Pode ver, ó Tá vendo? Essa névoa Que se dividiu No meio Bom Tem um outro vídeo Que afirma Que foi aquele avião Antonov Que fez isso aí Porque realmente, ó Tem um padrão aí, né? Isso não é natural Tá? As nuvens divididas no meio A névoa dividida no meio Ali, né? Tem um vídeo Explicando Falando que foi um avião Antonov Russo Que fez isso Conseguiu Ele é tão grande Tão potente Que ele conseguiu Dividir essa névoa No meio E aí ficou Dessa forma aí Como duas linhas Formando isso daí, né? Então É o que está rolando Na internet Então alguns fenômenos Nós conseguimos encontrar A explicação Enquanto não encontramos Vamos explorando Né? Vamos questionando Pra tentar descobrir Tá certo? Bom E se muito mais, gente Eu posto lá no meu Instagram Então peço a você Que tá me assistindo Dá essa forcinha Eu sei que você tem Instagram A maioria tem Não tem ainda? Criam lá Segue lá, ó Arroba Renato GBBR Lembrando que a partir Do mês que vem Eu vou compartilhar Com vocês também Aventuras aí, né? A nossa aventura em Israel Como vai ser a viagem Vou mostrar o dia a dia Vou mostrar curiosidades Comidas, né? Você vai poder mandar Pergunta Tirar dúvida Você que tem o sonho Você que tem o sonho De ir viajar E etc Eu vou começar A compartilhar lá Com vocês Tudo isso também Tá bom? Além das coisas que eu gosto Vou mostrar isso também Que eu gosto É uma outra coisa Que eu gosto, né? Então Arroba Renato GBBR, tá? Eu tenho postado Muita coisa lá Inclusive postei isso daqui, ó Isso aqui é feito Numa rave, né? Tal Mas é um tipo de tecnologia Que eu já mostro Pra vocês aqui, né? Que provavelmente é um talão Um telão, né? Talão Um telão Pode ser ali com Um holograma ou não Mas isso aqui Eu deixei a dica Do que, gente? Isso aqui pode ser Até mesmo Projetos futuros, né? Vocês sabem já Existem algumas teorias aí, né? De hologramas Que serão utilizados E etc Ó Nós já estamos perto Do lançamento De um livro Maravilhoso Chamado Teoria Mãe Nesse livro Que eu vou divulgar aqui Pra vocês Praticamente todas as teorias Estão ali abordadas E com uma explicação profunda E a implicação dela Nos nossos dias atuais Então fica ligado Porque o lançamento aí Em três idiomas Preste atenção Em três idiomas, tá? Português, espanhol e inglês Desse livro Está perto Gente É um livro É o mais completo Que nós desenvolvemos Tá bom? Então Aguarde aí Nos próximos dias Eu vou divulgar pra vocês Fechou, gente? Então, ó Que Deus abençoe Compartilhe esse vídeo aí Ajuda o canal Se inscreve Ative as notificações Se você não é inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau